E aí, pessoal? Beleza? Estou aqui com o meu... Meu Rodrigo não, né? Eu ui! Nossa! E aí, pessoal? Beleza? Estou aqui com o meu amigo Rodrigo Victor, do canal RV Drones. Dá um alô pra galera aí, Rodrigo. Beleza aí, pessoal? Tudo bom? Isso aí! Pra quem assistiu o vídeo anterior, ele fez a honra de vir até aqui no interior de São Paulo pra me visitar e a gente fez um bate-papo, né? É aí! E a gente colocou aí nos dois canais, tanto no TVD Hobbs quanto no RV Drones. Só que tava chovendo e a gente achou que não ia dar voo, mas parou de chover. Então, o que a gente vai fazer? Voar! É, é claro! Oi! Ó, temos um Mavic aqui e um Mavic lá. Então, vai ser a dupla de Mavic, né, Rodrigo? É. A gente vai vingar aquelas Maritaca hoje, porque aquele dia eu tava sozinho e elas me atacaram. Agora eu quero ver com dois. A vingança. É. Então vai ser round two. Vamos lá, então. Vamos decolar. Vou colocar pra gravar agora. Aê! O meu já sumiu ali. Vou fazer ele aparecer. Aê! E o Rodrigo vai me seguir. Você vai filmando também, Rodrigo? Vou. Então vai. Ah, eu esqueci de falar. Olha a máquina que o Rodrigo tá no olho lá, gente. Ele tá com o DJI Googles. Velho, sonho de consumo. Eu experimentei um pouquinho. É fantástico, gente. Então, ó. Top. Vou querer um também. Já pedi um pro Pai Noel. Quem sabe o Natal que vem, né? Então vamos lá, Rodrigão. Vamos embora. Vou devagarinho, porque você não conhece o caminho, né? Não. Então vamos. 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 Eu não tô com a máquina maravilhosa, né? Com óculos, com o dedo DJI Google. Eu tenho que ficar com o nariz colado na tela aqui, gente. E eu atrás. É. Ah, você tá com um telão de cinema aí no rosto, velho. Para, vai. Você tá me vendo aí ou não? Tô. Me vendo ou não? Você tá vendo o meu drone, né? Tô logo atrás. É. Filma ele aí. Tô filmando. Tô bem atrás de você. Ah, e depois na volta, como você já vai conhecer o caminho... Só não vai dar ré, tio. Eu tô bem colado atrás. Esse negócio de dar ré não é comigo não, meu louco. Show. Vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Na volta, como você já vai conhecer o caminho... Aí você volta e eu venho te seguindo. Eu tô filmando você de cima. É. Só tem que tomar cuidado, porque as maritacas loucas. Não, tô no chão, cara. Não, tô longe ainda, ó. Tô nem na altura da trave aqui. Tô abaixando aí. Coisa atrás. Então vem. Tá. Vou passar aqui por cima da trave. Meu vídeo tá ficando um pouco quadriculado já. Eu ainda não perdi sinal. Vamos dar uma passada aqui. Eu aumentei muito o ISO, porque tava escura a imagem. E ficou uma claridade só aqui. Aí, a trave aqui... Rapaz, tá com rede essa trave? Não. Tá sem rede. Será que eu consigo passar por dentro dela? Não sei. Vamos ver. É que o meu sinal de vídeo tá muito tosco, velho. Vamos fazer um gol de drone. Tô pegando a trave aqui. Não, tá muito ruim o vídeo. Não vai dar, não. Eu tô pegando você. É. Tá me pegando nada, não. Sai pra lá. Sai pra lá, rapaz. Você tá cheio dos duplo sentido aí. Vamos passar aqui. Fazer um gol de Mavic. Tô filmando. Gol! Tá. Deixou de bola, pessoal. Tá vendo como é divertido? Nossa, que sensação legal de usar esse óculos. Ah, imagino, velho. Poxa vida. Só que ele tá igual aquelas crianças invejosas, com brinquedo novo. Ele não tá querendo deixar eu voar com o óculos. Olha isso. Olha eu fazendo bico aqui, ó. Tô brincando, gente. É que a gente tentou sincronizar no meu drone e não deu certo. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Eu não vi ninguém no estádio. Você viu alguém já? É eu por aí, Rodrigo? Não, não vi nada. Essa aqui, acho que tá com rede, ó. Essa... Nossa, minha imagem tá muito ruim, velho. É, a minha é porque você tá muito baixo. Eu ainda tô com a imagem boa. É que eu já saí do visual, né? Então... Eu te falei que eu te perdi. Você acredita? É? É, não sei. Ah, achei. Achou? Você tá dando a volta, né? A volta olímpica. É. Agora eu tô atravessando o campo. Tô indo em direção do gol de novo, ó. Cara, que medo de ir rápido e bater na trave. Bicho do céu. Vou passar de novo. Bem baixinho. Ó, 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 ó. De novo. Ah, vou fazer gol também, hein? Você vai? Essa eu quero ver. Deixa eu filmar você fazendo gol. Pera aí. Vamos ver se eu consigo te enxergar. Ah lá, eu tô vendo. Vamos ver. É o céu. Ah, que top, velho. Ó, vai batendo o meu drone aqui, rapaz. Agora vamos subir aqui na arquivancada. Tio, eu tenho uma galerinha no estádio, hein? Epa. Tem um, aonde? No meio do estádio. No meio? Opa. Andando caminhando ali, uns moleques no bicicleta. Ixi, velho. Ó lá, apontou pro drone, você viu? Aham. Vamos ver o cálculo daqui. Acho que eles não estão com pedra, não, né? Acho que não. É os mano, mano. E aí, mano? Estão olhando aqui. É, né? Ainda bem que tem dois. Aí você fica olhando e vocês estão tacando alguma coisa. Bom, vamos deixar esses amiguinhos pra lá, né? Vamos ver aqui na arquivancada. Na arquivancada sempre tem uma galerinha da pesada aqui também, né? Vamos passar lá por trás daqui, bancada. Vamos lá, vai. Nossa, Tati, eu já me perdi. Ah, tô aqui, ó. Olha lá, o rapaz acenando pra mim aqui, ó. Tô em cima dos três aqui, ó. Ó. Achou ou não? Vou lá em cima da trave. Aí você me acha lá. Na trave que a gente fez gol? Isso. Tô no meio do carro, tô olhando pra trave. Ó, tô aqui. Tô aqui no cantinho da trave, aqui, ó. Tô. Tá, agora eu vou subir lá, lá por trás desse barracão aí. Só que toma cuidado aqui que tem fio, tá? Onde tem fio? Do outro lado, lá onde eu vou passar. Deixa eu só te falar que eu te perdi de novo, você acredita? Eu tô aqui em cima da arquivancada. Eu tô meio zonzo, eu acho que o gol, eu vou usar, dá uma sensação de pontura. É mesmo? Opa. Vai parar? Não. Cadê você? Só não pode bater, velho. Aí fica feio, hein? Eu acho que eu tô em cima do gol. Em cima do gol? Você acha ou tá? Tô. Mas você tá alto ou tá baixo? Olha pra frente, olha pra arquivancada. Mas pro lado, deixa eu ver, que lado aqui fica. Pro lado esquerdo do gol. Mas você vai me ver lá em cima da arquivancada. Perto de um portão verde. Portão verde? É, interior é esse mesmo, portão verde. Ah, tá, portão verde ali, né? Achou? Eu não vi você ainda, mas eu vi o portão. Vem vindo que eu vou tentar te ver. Eu vou pro cima aqui, hein? Tem. Tô bem em cima da arquivancada. Eu tenho que ficar esperto aqui. Como eu tô meio baixo, você vê alguém que pega o drone. Eu tô no começo da arquivancada. É, eu tô do ladinho do barracão aqui, ó. Da cobertura. Não tô te vendo. A cobertura aqui da arquivancada. Ah, você tá em cima? Em cima da arquivancada. Achou? E pior que eu não tô te vendo também, não. Eu vou ficar em cima do telhado. Ó, tem os malucos aqui, ó. Olha lá, tô de olho no drone, ó. Eu tô em cima do telhado, tio. Em cima do telhado? É. Vamos ver se eu te vejo aqui. Do lado da caixa... Caixa d'água? Caixa d'água. Ué? Eu não tô te vendo. Tô seguido. Ah, achei! Fechou? Achei, beleza. Vamos lá. Você tá, eu não vi ainda você. Vou, vou, chegar bem na frente. Ah, agora achei. Fechou? Opa! Beleza. Então vamos aqui por cima do telhado, ó. Beleza, lá sim. Na reta desse corredorzão aqui, ó. Um pouquinho alto, porque tem uns caras aqui de baixo. Vamos lá. Tô passando perto... Chegando perto do carro, ó. No outro vídeo eu passei no chão aqui, só que eu já não vou passar, porque tem uns caras aí. Cuidado que tem fio aqui, ó. Aonde? Cara, o sinal do vídeo tá muito esquisito, cara. Não sei se é por causa do tempo. Tá excelente. Tá dando uma travada feia. Você passou todos os fios. Passei, matou, alto pra caramba. Ó, tô contornando as árvores aqui. Achei, beleza. Beleza. Show de bola. Deve ser difícil de seguir, né, velho? É, você tá bem pequenininha na minha imagem. Ó, passei por cima da árvore, tô por cima dos fios. Tô em cima de você. Tá? Tá nada. Nossa, tô lá dos fios, hein? Sai esse negócio de ir de cima de mim, atrai de mim. Ó, tô em cima do barracão, do ginásio coberto aqui, ó. Também tô. É aqui que é a árvore das Maritacas, hein, velho? Cuidado, hein? Da outra vez, ó, eu fui filmar essa árvore que eu tava aqui. Não, que esse tava todo romântico aqui, ó. Não, que esse aqui é o Pinheiro, mas é conhecido como Aralcário, que o pessoal chama Pinheiro porque ela dá pinha, por isso que chama Pinhal aqui essa cidade, porque tem muitas árvores dessa. Aí vem aquela gangue atrás de mim. Aí, ó, essa árvore aqui, ó. Hoje elas não tão aqui, não. Que bom. Mas eu tô escutando piada delas, elas tão por aqui. De algum canto. Diminui o ISO, porque ficou com muito ISO. É legal, valeu, cara. Show de bola o voo, hein? Nossa, tá te acompanhando. Com a sensação que eu tenho com o óculos, tio, que eu consigo te filmar com uma perfeição, como olhando com o gimbal. É. Ah, você tá usando o movimento da cabeça com o gimbal. Sim, tô usando o movimento da cabeça. Cara, não tá chovendo, não, né? Não sei. Bom, pelo menos aqui. Aqui não tá choviscando nada, não. Voltar? Boa, tô voltando já. Já deu pra se divertir bastante, né? Opa. Vamos voltar aqui. E se eu te disse, vai que eu não sei pra onde que eu vou? Olha o mapinha aí, poxa. Não tem o mapinha no Globos. Não tem? Ah, eu não tenho o Home, eu tenho aqui, achei. Ah, tá. Não tem aquela seta lá, pô? Tem, ele tá me mostrando. Ah, tá. Então vamos lá. Dessa vez eu não vou voar muito baixo, não. Liga, meu, tio. É a primeira vez. É a primeira vez que você tá voando com o seu óculos? Não, é a segunda, mas assim mais longe e a primeira vez. Ah, tá. Ah, legal. Ele tá me orientando direitinho, ele mostra o H direitinho aqui pra mim. Show de bola. Ah, as maritaca, tá escutando? Tô. Não sei se elas estão atrás do drone. Ali, ó. Passou uma ali embaixo. Cadê você? Tô aqui já, tô escutando o barulho do drone já. Não é o meu, não? Não, é o meu. Ah, eu vou esperar você pousar primeiro, tio. Tá bom. Bom, eu falei que eu voltava seguindo você, mas... Acabou eu vindo na frente mesmo. Te guiando. Aí, já dá pra ver nós dois sentados, galera. Os dois estão andando. Ah, o seu tá logo atrás lá. Opa, baixei todo o gimbal aqui. Parecendo duas crianças, né? Opa. É, acho que as maritaca ficaram com medo. Hoje, velho. Hoje viram dois. Aí ficaram meio assim, né? Ó, vou fazer o seguinte, Rodrigo. Eu vou levantar e a gente pôs aqui na área. Porque aqui é meio complicado. Tem rampa. O meu já tá em casa. O meu já tá em casa. Ah, tá parecendo uma coisa, ó. Ah, tá parecendo uma coisa, ó. Ó, foi top o voo, hein? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Rodrigão. Top mesmo. Ó, cara. É 10. Inscreva-se aí no canal RV Drones. Inscreva-se no Tio DVD Robs. Deixe seu like no vídeo. E ative o sininho pra vocês ficarem por dentro das novidades desses canais. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Ah, velho. Eu não acostumei com esse negócio de pescoço que não, bicho. Tem como desativar ele, né? Tem. Quer que eu desativa? Desativa. Não, não, não. Então, espera um pouquinho. Vou desativar. Eu prefiro movimentar o drone, cara. Desativou? Desativou. Show. Ah, é foto de costume, ó. Eu já faço. Ah, assim, ó. Olha pra você ver. Ah, ó, louco. Eu tava voando assim, ó. Ah, agora sim, ó. O que você acha? Não é melhor que usar o celular? Olha que imagem, cara.